Então, Tiago, conta aí pra gente qual o significado da palavra fé. Antes de entender o que é fé, a gente precisa entender a raiz etimológica da palavra fé. A palavra fé tem duas palavras etimológicas que remetem a ela. A primeira vem de picha, do grego, que significa a noção de crer ou noção de acreditar em algo. A segunda é que ela vem do latim, que é fides. Fides é uma atitude de virtude. E nós, como cristãos, eu não sei você que está assistindo qual é a sua visão de fé, mas nós, como cristãos, entendemos que ela é uma atitude de fidelidade. Por exemplo, aquele que tem fé, a gente crê que é impossível agradar a Deus sem fé. E a Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz assim, que, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé, na verdade, é aquela bomba propulsora que faz com que nós não venhamos ter dúvida de nada. Por exemplo, quando o cristão lê algo, quando o cristão ora algo, ele não ora com dúvida. Ele ora acreditando que aquele ser superior do qual ele acredita vai fazer algo. Isso é fé. É, e quando... Obrigado.